Bem-vindo à Companhia de Bebida, eu sou o Douglas, e aí gente, né, né, continuação de licores, né, mas tô aqui no mesmo cenário até que eu deixei a bonequinha de puxar saco aí, né, só pra diferenciar mesmo, né, isso daí vai ser depois lá daqueles, meus, é, aquela meu negócio de licores, né, por causa que quando eu tava passando, né, ainda, né, o especial lá dos licores lá, o pessoal me pediu muito pra mim falar desse daqui, né, que agora eu vou adquirir, é, creme de cassis, né, o pessoal também conhece muito a cassis, né, que tem, o pessoal coloca o A na frente ali, mas é cassis aqui, ó, essa frutinha aqui, ó, que também descobri, né, que é um parente ali do, do, daquele suco que a gente fazia antigamente ali, ai gente, esqueci o nome do suco lá, é groséria, né, é um parente da groséria ali, ó, né, né, o pessoal põe naqueles pudim, né, esqueci lá do, ai, esqueci o nome lá também, põe nos pudim, nos negócio lá do Nordeste lá, esqueci o nome do negócio certinho, né, mas aí é usado muito, né, pra essa parte mais de coisas, é, de sobremesa, né, aqui é 700ml, né, e 18 volumes alcoólicos, né, aí tá, bonitinho aí, né, com o nosso negócio, vamos, né, a ele aqui, Então, vamos ver aqui, ó, vermelhão aí, ó, parece até vinho, ó, é bastante floral, você sente uma, um negócio alcoólico, né, 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 uma coisa que é mais alcoólico, mas você sente ali tipo uma framboesa, e é realmente a, eu esqueço o nome do, acabei de falar, aquele, né, que a gente faz aquele xarope daquele suco lá, depois eu lembro de novo, um moranguinho bem no fundo, assim, é, como assim, frutas mais, mais avermelhadas, né, Mas a framboesa aqui que salta mais, né, e seria um cheiro mais diferenciado da framboesa ali, é o, justamente, o, acássias ali, né, que é parecido com framboesa, mas é um pouquinho mais adocicado aqui, né, um pouquinho mais diferente, mas só pra você ter uma referência ali. Bastante bom, não é tão doce assim, você sente aquele, ó, como eu falei, é parecido com framboesa, né, que me remete muito a framboesa ali, e aquele suco que a gente fazia do, do, ai gente, eu falei, esqueci o nome, que a gente usava pra fazer suco antigamente lá, Agora eu não vou lembrar de novo, mas aí eu falei no comecinho do vídeo aí, você não sente tanta doçura, você não sente também tanto, é, álcool, né, a qualidade dele é pouco, né, 18% aí, né, mas é isso aí. Bastante docinha aqui pra gente, tudo isso, deixa eu servir mais um pouquinho pra, pô, E agora dá pra ver se tem alguma diferenciação, né, que eu faço por todos, vamos ver se dá certo, né, Aí, ó, até dá uma diminuída na... Os florais aumenta aqui pra mim, Tem um melzinho, né, ressalta o melzinho ali, Fica mais harmonioso aqui pra mim, fica um pouquinho melhor, por causa do chá que dá uma resfriada nele, né, E dá uma acrescentada ali no sabor. Muito bom, eu lembrava que a minha mãe fazia, né, esse suco, eu esqueço o nome dela, esqueci o nome dele, Ah, agora não vai vir de jeito nenhum, né, fazia pra mim, né, pra me levar de lanche lá, Mas é muito bom, gente. Mas, é isso aí. Menores de 18 anos não pode beber bebida ou córcea, Graf não pode gerir bebida ou córcea, Se beber nos dirige, beber com calma, é responsabilidade, Deixe nosso like, se inscreva no canal, Acione o sininho, deixe seus comentários, divulga o canal e até a próxima.